Agora sim, está gravando nos dois, para chegar em casa vamos ver qual o resultado teremos, tanto do som da Action Cam, quanto do som que eu estou captando com o celular, e eu não sei porquê, minha buzeira não está pegando aí. Vamos ver, chegar em casa tem que dar uma olhada nessa buzina, porque já precisei, que nem agora precisava agradecer o cara ali, não deu né, mas vamos para a vinheta e depois nós voltamos para ver o que está pegando, ok? Ok, ok! O que é que nós vai? O que é que nós foi? Olha os skatistas, querendo? Agora a bolinha está linda, hein? Eu só não sei o som que estamos captando aqui com o microfone da câmera, mas tá bom. Eu fiz um vídeo lá no meu serviço, e não saiu muito bom não, eu não sei, mas vamos ver né. Espero que o microfone seja baratinho também. Mas qualquer coisa, aí entra no site lá do tal do Dudacel, não vê que nós vai? Não vê que nós foi? Se comprou o microfone que ele brinco lá, né? Mas que é dois que faz daí, né? Eu acho que só tem dois, é o Dudacel e o Pato Motos. Qualquer coisa é a gente engastar aí, é um dos dois aí. Antes de comprar essa máquina aqui, essa filmadora, eu vi um vídeo do Pato Motos, que ele ia começar a trabalhar com essa câmera, então automaticamente ele ia produzir o microfone para ela. Então eu acho que está... deve ser lá, né? E o Tato Motos não é muito barato não, mas se for usável, né? Se ele for funcional, já é. Não tem problema. Bora trocar pra ser um pouquinho a mais com essa câmera no cartão e também no microfone, já pra não ter tipo de problema, né? Esse aqui é o primeiro teste real que eu estou fazendo com ela, e também com o microfone. Não vê que nós vai, hein? Não vê que nós vai? Não vê que nós foi, hein? Grande? Ah, eu queria falar um negócio pra você. Eu estava ali no centro agora, e ele... Um colega meu... É, ele tem... Ele anda, mas tem uma dificuldade pra andar longe das distâncias a pé. Aí eu fui lá passar o meu ponto, eu perguntei se eu ia lá na cidade, no centro. Aí eu falei, eu vou. Aí eu pedi pra ele ir no fundo mercado comprar... Pediu pra eu comprar tomate pra ele. Aí eu comprei, inclusive ele achou o tomate barato, R$ 3,95. Aí eu estava indo lá no centro da cidade, eu sempre uso máscara. Aí... Tipo um cara, a mulher de máscara, um filho com máscara e uma filha sem máscara. E cheio de gente, né? Andando pra lá e pra cá. Aí uma mulher andando com a mãe dela, a mulher com a máscara no pescoço, aqui no queixo, e a velha sem nada. Aí um monte de gente trocando ideias, todo mundo sem máscara. Tudo de pertinho. Aí você vai na filha do mercado, tem o desenho no chão, ninguém fica no negócio. Pelo menos na filha que eu fiquei, a pessoa da frente estava na marca e eu estava na marca. Só pro cara distrair o chocolate com um gano no meu pangote. Eu não gosto dessas coisas. Tudo isso pra dizer o quê? Aí depois da hora que a pessoa pega aí o problema e tá lá e não tem leite, não tem oxigênio e não tem os negócios, fica reclamando. Aí xinga o governo, aí xinga o prefeito, aí xinga os enfermeiros, aí xinga os médicos, aí xinga o guardinho que tá lá só pra tomar conta do negócio. Mas se eles ficam a égua na hora que tá de boa, eles não precisam se cuidar. Tudo bem, tem gente que pega também o negócio e que mantém todas as precauções aí. Mas a maioria da gente que pega, gente, sem sombra de dúvida, é tudo gente que não tá nem aí. Se nem no canal do Aero Motocar aí, ó. Eu vou deixar na descrição o vídeo aí. Uma gordinha aí que zombou, falou um negócio de aglomeração, de não sei o quê. Aí agora tá entubada por causa do Covid. É sempre essas pessoas. Então, eu, quando você pega a água do negócio, você tá no mercado, você tá na fila, você tá no lugar lá que a pessoa não respeita o espaço, lá não vai ter como ela nem usar máscara, por quê? Porque se não tiver de máscara não entra, né? Mas pelo menos nesses lugares, pelo menos a máscara a pessoa vai estar usando. Mas não respeita o... o... a distância, né? E outra, entra... eu já vi já no mercado. Pessoas que iam na minha frente, a pessoa chegava, entrava, media a temperatura, porque é obrigado. Senão passava reto também. Mas nem o álcool em gel a pessoa passa na mão. Entendeu? Nem pra entrar e nem na hora da saída, porque na saída tem também. Eu sempre ando com um potinho no meu bolso. E eu vou... passo pra entrar, passo pra sair. Se eu pegar alguma outra coisa que não seja a coisa que eu vou levar, eu passo também. Aí depois, né? Você passa também. Se é uma coisa que você vai usar ali na hora, vai abrir um pacote de salgadinho, alguma coisa. Mas o nego não tá nem aí. O pessoal quer que se dane. Só que quem acaba se danando é os outros. Porque a pessoa pega e muitas vezes antes dela ficar baleada, dela ter um problema, ela passou já pra outras pessoas. Então isso que é complicado. Aí fala na televisão pra usar máscara, pra ficar distante, pra passar o álcool em gel. Aí o nego fica falando que não tem nada a ver, que o negócio é não sei o quê. Porque tudo bem, que se dane que os caras lá criou o vírus. Mas o bicho tá aí pegando. Então vamos ficar veato, né gente? Vamos ficar na moral pra poder se pegar e não passar pros outros. É complicado. E agora essa nova versão do vírus aí tá catando todo mundo. Antes ela só veio. Aí não pegava criança. Aí começou a pegar criança. Não pegava os adolescentes. Agora tá pegando todo mundo. Ah, tá lambendo bonito. Então vocês ficam veato aí. Vocês usam o negócio. Faz as coisas certinhas. Porque tá complicado, hein? E vocês querem saber se todo mundo tá indo pro BNL, é só entrar no canal do Aeromotocar. Se você entrar lá no canal do Aeromotocar, você vai ver um monte de gente. Claro, tem muito mais gente que morre. Mas ele noticia lá as pessoas que são de grande relevância, né? Que é famoso, pá. Aí ele mostra lá no canal dele. Mas ele não morre. Tá morrendo gente pra caramba. Claro, que morre muito mais gente que outras coisas do que disso. Só que isso aí também é complicado, hein? Se é uma questão mundial. Que nem, vamos supor, ah, problema do coração. Se morrer só aqui no Brasil também, tudo bem. Mas ele morre no mundo inteiro. Mas não morre com tanta frequência. Mas era só esse o recado que eu queria dar pra vocês. E ficar veaca aí, ficar esperto pra não coisar. E vamos ver se esse teste nosso vai dar certo. Se vai fluir, se vai funcionar esse vídeo ou não. E agora não, vamos fazer um vídeo atrás do outro, hein? E se liga aí. Deixa o like, deixa o comentário. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Nós estamos chegando, hein? Estamos chegando com tudo, ok? 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 Agora, como diz o Diogo. Tem tudo no bolso, menos a chave. Achei. Tá lá em baixão. Tudo que você puxa a chave, ela vem arrastando tudo que tá no bolso e jogando fora. Mas deu tudo certo, olha. Deu tudo certo. Agora, eu vou editar os meus vídeos. E ficar ok. Vamos lá em baixo. E aí. Tchau, tchau.